Gente, tô fazendo um teste aqui, vou levar comida pra 4 dias. Normalmente eu faço pra 2, mas dessa vez eu vou fazer 4. Não sei se vai dar certo. O que vocês acham? Vai estragar? Depende, onde você vai colocar isso aí? De 2 dias na geladeira e a de outros dias no congelador. Ah, tá, cara. Mas já vai estar cozido? Você tem que congelar já. Eu não vou cozinhar não, vou fritar. Já faz assim, ó. As de amanhã, você já deixa separado na geladeira normal, as outras você já congela no seu congelador mesmo. A hora que pegar o bagulho, você já taca pro outro congelador, entendeu? Porque peixe estraga bem mais rápido. A gente tá bolando uma viagem, se enrolar, eu vou levar pra amanhã já. Tem que passar no mercado, hein? Não podemos esquecer. Não pode mesmo pegar água, coisas necessárias, banana. Exato. Enquanto isso, o Português tá fazendo o nosso burgão aqui, da tarde. Cadê o tempero? Ali, ó, tá tudo aqui, os que eu usei. Não dá ver lá, hein? Não, eu tentei salvar um ali, mas destruíram o hambúrguer. Quem destruiu o Português? Dei gozo. Vou tentar mexer aqui no negócio. Pô, tem gozo. É, mano, se eu queria, eu botei molho demais ali, ficou horrível. E a compra de luz dele, portanto, também. Tem gozo, né? É. Não, a compra de luz dele é do grupo do Cristo. É, nem tá aqui pra se defender, mano. O que que vocês tão falando, gente? Só pra ele ficar bravo. A compra de luz é do Português, o que deixou a porta aberta aqui, ó. O arco-de-se-não tá vazando. É, ficou jogando a culpa nos outros aí, ó. Fecha sua porta. Tá chegando com o quê? Tá chegando com o quê? Tá chegando com o amor, querido. Aí, Marcola. A casa é sua? Tinha que gostar da mão. Tinha que gostar da mão. Tinha que gostar da mão, né? Nossa, lá, mano, o cara desgraçado. Tudo começou lá no parque. Quando eu falei com o Português, tem uns atos meio folgados. Não, isso já começou há anos, né? É, já comecei há anos. Mas eu comentei no parque. Aí, ele ficou um pouco incomodado. Olha pra nós aqui, Português. Pra gente ver se você tá incomodado. Aí, ele ficou um pouco incomodado, que eu falei que ele era folgado. Que não é mentira. A gente fala isso aí nos carros também, né, Marcola? A gente cumprimenta sobre isso. Aí, ele falou, não, que eu não sou folgado. Não foi isso que ele falou? Só que aí, a gente foi lá comprar um monte de compra ontem. Cada um faz seu papel. Eu paguei. O Dengoso tava ajudando o Marcola a guardar os bagulho. Tipo, eu guardei os bagulho, eu não livo e tal. Mas daí, o bonitão pegou, já entrou no carro, não ajudou em nada. Chegou aqui, levantou do carro, foi o primeiro a entrar pra dentro. Largou todas as compras pra trás. Falou que arrumou a mesa. Mudou boca nenhuma. Limpinha a mesa. Aí, a gente... Colher, prato. Aí, a gente tá aqui falando a cabeça do Portuga pra ele entender que ele é folgado em alguns aspectos. Mas sabe o que é o pior? A questão de folgado é por causa da convivência. A convivência com você. Você lembra quando você fazia eu sair lá de baixo no meu quarto pra apagar o meu quarto lá em cima? Ah, mas eu não sou folgado, né? Mas eu não sou folgado, né? Mas eu era pra te zoar mesmo. Eu chegava sem o Portuga, cala aí, rapidão. Eu faço isso até hoje. O Edu lá em cima, eu trai minha câmera. Eu tô lá em cima. Ah, não. Mas é porque às vezes eu tô passando algum bagulho pra... Ah, eu sei, Edu. É que você tá meio folgado, Edu. Mas você é rico, você paga as coisas pra nós. Então... Não. O Portuga não me dá nada. Ele me desce. Tá ligado? Não. Mas antigamente, a gente era mais zoneado. Essa é a realidade. Nós tínhamos empregado em casa, todo mundo pagava empregado. Nossa, era a pior merda que tinha. Porque todo mundo pagava, os caras estavam assinando o direito de deixar as coisas sujas. Eu nunca deixei, mano. Então, é porque você não pagava. Ah, não. Todas as casas que namoram, eu pagava empregado, eu sempre falava. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Eu sempre tive essa mania. Eu tenho toque, mano. Eu odeio sujeira. É, o Portuga, pelo visto, não. Porque ele já colocou o bagulho e é o contrário aqui, ó. A gente já fala que limpa a mesa, às vezes. Ah, vai. Não, você fica à vontade. Olha que você tem toque de limpeza, pode limpar. Eu limpo sempre mesmo. Não, então pode limpar. Eu vou, pode deixar. Adoro esse clima de briga. O Marcola dá de santinho, mas quando pede o bagulho pra ele, ele fica, não, não vou agora. Não, eu não posso falar do Marcola, não. Nossa! O Marcola, às vezes, ele só pede um time. Nossa, eu tô... Às vezes, ele só fala assim. É, às vezes, ele senta ali falando... A gente chega em um orto do parque e colocou aqui a moça pra lavar. E aí? Qual que é a diferença? Já que você não é o cara do defensor da igualdade? Nossa, eu... Ah, ué! Você quer brincar de igualdade? Você tá falando isso? Ah, gente, ó. Vamos parar de conversar aqui. Enquanto isso, o Christopher tá lá na Ikea, porque ele foi comprar pra mim uma bunk bed. Pra acabar com esse pessoal dormindo pelos cantos da casa. Porque o pessoal resolve. Sem caminha de cachorro pra você. Vocês têm que parar com essa caminha de cachorro. Caminha de cachorro não é pra dormir. É pra ficar ali assistindo TV, jogando videogame. Ah, mas aí vai ter um dengoso no arco, enquanto eu vou dar uma caminha de cachorro. Não! Deixa eu só falar uma coisa. Por que vai dormir lá em cima também? Vai. Aparecendo essa furadeira. Vai. Vai ter que comprar os tampos. Não tem gozo, eu dormi de fone. Você se tomou na paz. Você se ferrou. Mano, por que você... Você se ferrou, cara! Você tá pagando os seus pecados. Não, deixa ele dormir aqui embaixo, então, até estar embora. É, melhor. Depois o negócio se ferra com ele. Não, não. De boa, ele vai lá em cima. Coloca a caminha de cachorro do ministro. Você vai pagar seus pecados hoje, cara. Caramba, ele levou a sério. O cara foi lá no hospital, passou mal pra caramba. Você vai pagar seus pecados aí. Toda semana o Maicon paga os pecados. Você limou. O Maicon sempre fala merda, mas todos os dias ele paga as merdas. É, então. Tô pagando a vida inteira as merdas que eu falo. Pagar mais. É complicado. É, vamos lá, então. Vamos ver se o Criçur tá conseguindo fazer a paradinha. Cheguei aqui nesse lugar. Essa parte aqui não é tão conhecida, mas eu acredito que pra lá vai ser. Estou aqui na Ikea e, literalmente, eu estou procurando por uma cama que o Edu pediu pra colocar lá no quarto. Pra quando tiver, assim, mais ou menos, com lotação máxima, 20 passageiros lá na casa, igual hoje. Literalmente aqui, ó. Eu achei essa cama. Eu não, né? No caso, o Edu tinha achado essa cama e queria que levasse ela pra colocar lá. Assim, tem uma cama em cima, outra embaixo e mais essa daqui pra poder colocar debaixo. Então, se alguém tiver medo de dormir em cima, pode dormir embaixo. Ou, se alguém não quiser dormir, ou se tiver três pessoas, dá pra dormir três pessoas lá no quarto. Literalmente, um quartinho de visita. É massa, porque tem todas as informações aqui. E mostra onde que tá nessas prateleiras pra poder ir lá e buscar. Então, o que acontece, ó. Tirando aqui, qualquer coisa que eu pesquisar aqui, eu sei aonde que elas vão estar pra poder comprar. Mas, não vamos perder muito tempo nisso, né? Vamos correr lá. Mas, ó que legal. Deixa eu procurar outra coisa. Sei lá, tipo, desk. Vamos ver. Umas mesinhas pra computador. Olha lá. Aí tem várias opções. Aí é só você clicar, ver aonde que ela tá. Find in store. E vai lá, pra você achar onde ela tá. Então, bora. Se eu não me engano, é 34 e 35. Ali, ó. Naquela parte de cima, assim, tem lá. Island, blá, blá, blá. Acho que é assim que fala, né? É esse aí. E aí você acha onde que tá suas coisas. No caso, o nosso aqui é no 30 e no 35. Eu acredito que deve tá aí dentro do 30. Ou ali atrás, né? Vamos lá, vamos ver. É muito estranho, porque hoje eu tô fazendo o sentido contrário da IKEA. Eu não entrei pelo lugar normal. Aqui, ó, os carrinhos. A gente vai precisar de um. O bom desses carrinhos daqui é que você não precisa nem ficar separando muito. Todo carrinho é bom. Então, sabe igual tem problema, tipo, no Walmart, que você pega os carrinhos com a rodinha ruim? Isso aqui não tem. Saiu mais barato do que eu pensava. No site tava 420. Lá tava com 370 alguma coisa. Agora tá saindo por 354. Sensacional. O senhorito chegou, juntamente com a cama. E eu pensei que ia ser mais coisa. Nossa, mais coisa? Mais coisa que não foi você que foi lá, né? Tipo isso, tá pesado. Principalmente esse aqui, ó. Acho que é os ferros, esse aqui. Não, mas eu achei que vinha mais caixa. Ah, sim. Não, tem que ser essa parte de cor. Tá, Marcola, vamos ter que fazer no bem bolado aqui agora. Infelizmente, vai ter que sair do seu FIFA. Vamos ter que tirar essa mesa daqui. Não sei onde que eu vou colocar, por enquanto. Mas eu vou colocar aquela ali pra usar o computador. Os caras vão mostrar o que eu tirei aqui pra galerinha ver. Ah, meu Deus. Olha, ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Messi? Cara, Messi. Cara, Messi. Ah, eu pensei que fosse o Cristiano Ronaldo. É, meu sonho era o Cristiano Ronaldo. Quem? O Pelé? Cristiano Ronaldo, filho. Quem é o Cristiano Ronaldo perto de Pelé? Não, Pelé realmente é o Messi incrível. Só que eu tirei o Pelé. Olha o Pelé aqui no banco. Esse cara deixou o Pelé no banco. Por isso que só perde. Ai, Marcola. Ele tava jogando aqui. Não é isso, ó. Só perco, irmãozinho. Não é isso, ó. É que eu não jogo, senão você vai perder pra mim também. Ah, pronto. Não, que beleza. É verdade, Marcola, você perde pra todo mundo que vem aqui. Entendi. Não, a pessoa não precisa nem estar aqui pra ele perder, né? O lá que tá lá no Brasil, ele perde. Ele tá te zoando, vai, Colá. Ele tá te zoando, só. Deixa eu falar. Eu vou colocar esse cara aí. Tá, vamos arrumar, então. Mano, essa TV eu queria colocar aqui, ó. Aqui em cima, pá. Acho que não vai rolar agora, não. Não vai rolar agora, não. Vamos ver o que a gente faz. Por que não se mexer no braço e ficar nos lápis? Oxe! Sabe onde que eu posso colocar essa TV também? No lugar daquele quadro lá. E aí faz ela de quadro. Dome Aranha? É. Isso, aí você dá pra mim o Dome Aranha. Não, Dome Aranha vai pro outro canto. Que canto? Ah, o do Pai da Janela e coisa? É. Nossa, falar nisso... E o que mandou esse dá pra mim? Falar nisso, eu vi uma parada que eu ia te mandar até esquecer. Nesses quadros de televisão da Disney. Então. É um especial da Disney, tipo, vem com os balulhos a mais. Tá, você vai montar então, Cris? Será que você consegue botar, tipo, essa televisão lá e deixar, tipo, pras imagens igual do Engine e Wallpaper? Dá, dá. Wallpaper e Engine? Dá. Dá. Então você vai montar aí? Vou. Ok. Tá, traz alguma coisa pra mim. Sem ser doce. Chocolate, eu me quero. Obrigado. Por que sem ser doce? Não, porque eu quero alguma coisa mais fitness. Sei lá, um frango, uma roda. Ah, Cris, eu vi Pope. Vou trazer pra você rosquinha da Crispy Cream. Nossa, tá bom. Delícia. Tô me sentindo estranho, tá faltando um pouquinho de hambúrguer, mano. Aí, ó. Viu? Ele quer um Five Guys. Nossa, delícia. Todo dia ele quer um Five Guys. E aí, molecada. Tô aqui pra falar da Blaze, patrocinador oficial do canal Daquele Jeito. Hoje a gente vai dar uma jogatina aqui, tentar a sorte pra ganhar uma grana, tá ligado? Mas a Blaze é uma plataforma pra margem de 18, então pra você jogar nela, mano, você tem que ser maior de idade, não como, porque do mesmo jeito você pode ganhar essa copia dele também. Não esquece de usar o meu código quando for criar uma conta e pra fazer depósito só usar boleto, cartão ou Pix. Só que o Pix é a forma mais rápida, né, véi? Inclusive a retirada também pelo Pix é a mais rápida. Hoje a gente vai jogar o Brabo. Faz tempo que eu não jogo ele. Meu amiguinho Crash. Que saudade, meus amigos, que eu tava do Crash. Começando aqui já com 61 reais, mano. 61zinho que pode levar a gente pra loucura. Tá dando verde pra caramba. A casa tá, ó, liberando o verdinho pra nós. Então eu coloquei 60 reais, porque se der certo, mano, a gente já vai começar aqui com o pé direito, tá ligado? Já vamos começar bão. Mas pra isso eu preciso que sua muito, porque 60 reais não é muito, então pra ganhar muito tem que ser muito. Se crachar, eu perco tudo. No caso, 60 reais. Mas se eu conseguir, véi, deixar mais, eu consigo... Tá dando bão. Tá dando muito bão. 8x, véi. Tô com 500. Ah, eu vou parar no 10. Eu nunca fiz 10. Ou já fiz 10? Não, já fiz sim. Ah, eu vou parar no 12. Devia ter parado no 12, tá vendo? Estou levemente arrependido, porque eu simplesmente deixei de jogar uma rodada e o bagulho chegou a 90x. Tô com medo também, porque eu acho que o bagulho vai crachar rápido agora, porque 90x é muita coisa. E eu tinha 200ão ali pra jogar, mano. Dava pra deixar assim, bem longe, sabe? Dava pra deixar o 10, que eu queria tanto. Mas tudo bem. Coloquei agora 200 reais e um 8 centavo. É o 8 centavo, assim, dá sorte. Não é, não. Vou tentar com o milão. Se chegar no 2, eu paro pra ter um lucrozinho, sabe? De mil reais. Vamos até o 2, só. Eu não vou arriscar muito, não, porque o bagulho tá dando muito verde. Aí, ó. 2.100. Beleza. Agora eu vou deixar. Agora eu vou deixar. 100ão aqui, ó. Eu vou deixar. Vou até sair daqui, ó. Eu acredito. 100ão. Leva pro 50x. Será? Será que vai dar bom? Vou ficar feliz, hein? Se der muito bom. Olha isso, já tá em 300 conto. Crashou em 4. Meu Deus do céu. Vamos tentar mais um 2x, né? Só pra sair com aquele lucrozinho. Coloquei milão de novo. 2x. A hora que der 2, eu paro ali. Pronto. Acabou. Hoje, a gente brinca assim. Sobrou 90. Dava pra gente dar uma brincada a mais. Mas vamos deixar ali pra nós, pra gente jogar depois, na hora que a gente quiser. Tá feito. Tá beleza. Tá ok. Tô feliz já. É isso, moleque. Cada vez é bom sair com pouco, mas sair com lucro do que sair com aquele lucrozão gigante e talvez sair perdendo. Desse jeito. Lembrando mais uma vez, quem for criar uma conta, usa o meu código que tá aparecendo ali na tela. Não esquece. Pra jogar na Blaze, tem que ser maior de idade. Joga com cautela. É uma plataforma de cassino, de jogos de azar. Então, do mesmo jeito que você pode ganhar, você pode perder também. Tem que ter isso na cabeça. Fechou? É nóis. Valeu. Tá dando briga aqui, gente. O que que mudou? Tá dando muita briga. É isso que tem que tá pra dentro. Essa caixotinha... Eu vou sair. Tá dando briga. Não precisa ser pra dentro. Tá dando briga, Drezaleu. Ah, né? Tá complicado pra montar um negócio ali. Tá. Qual o converseiro? Eu vou buscar um docinho pra vocês. Isso, eles tão precisando. Você não? Não, tô fitness. Se você quiser trazer um arroz, um frango, eu tô aceitando. O que que você não gosta, cara? Quero comer mais saudável. Falando nisso, quando a gente for viajar agora, é só chiporo no máximo, tá? Você tem que comprar uns docinhos? Não. Chiporo, 10 dolinho, tá tudo top. Então me faz um acordo comigo aqui, por favor. Ixi. Você não vai ficar de mau humor. Porque você fica de mau humor quando você tá sem seu docinho. Eu não. Eu vou ficar de mau humor se tem gosto de você botar as músicas dele. Eu posso comer o fone quieto na minha? Você não tem seu fone lá que isola? Não, mas é isso que eu tô falando. Posso ficar na minha, no meu fone? Fica de mau humor, é só botar na minha. Ele tá bravo com as músicas que a gente botou. Qual música você botou? A gente botou uns reggae de umas músicas da Lady Gaga lá, pá. Ah, é por isso. Ele gosta, mano. Eu tava de boa, num silêncio, ele montou um negócio, aí ele começou a botar uns reggae da Lana Del Rey. Quando você saiu do quarto? Ah, eu fui a Bahia mijar, tá uma grande vontade de mijar. Vamos buscar um docinho pra você. Chiporo. Tem carne de hambúrguer que ele quer comer? Aceito. Viu? Aí, tá vendo? Felicidade. Sim. Já sei, deixei pronto já pra quando desfome. Boa. Não, mas vem aqui. Ah, mas não tá pronto ainda, vou ter que fazer? Tá, tem que sentar no crônus. Ah, tá pronto já? Tá. Oxi. É, tem que colocar esse negócio aqui pra fora também. Eduzão, onde que a gente consegue encontrar um alicate pra desfosquear aquela lá, que tá fosqueadinha? No Walmart, eu acho, né? Não tem alicate aqui não? Acho que não. Tem alicate aí? Cadê? Que eu tô com fome. Tá aqui dentro, pô. Tá aqui dentro. Aí, ó, deixa aí. Que lindo. Tem queijo? Pô, tá quente demais, hein? Ah. Pega ali, pega ali. Mas já que você tá liberando assim pra fazer um hambúrguinho, já aproveita. Bravo. Mozzarella. Ó, coloca ele em cima ali, em cima de cada. Ó, tem dois aqui. Tá temperadinho, Fito, até coisa. Aquele tempero ali não é muito salgado, não. Aquilo ali é tipo um sazon, cheio de ervas. Aham. E isso, legal, a pessoa não é amigo. Obrigado. Isso aqui você não tinha colocado no meu. Carma. Já vai ficar triste, já. Eu tô, tipo, aqui, tá falando, botando certinho em cada um. Ô, Chico, você colocou o arroz aqui? Deu certo aqui os arroz? Conseguiu colocar tudo? Ó. A gente tá dividindo funções aqui hoje, molecada. O negócio é o seguinte, tem um que vai ter um pouco mais. Ó, que triste. Porque a hora que eu ligou a balança aqui, sem querer ela foi pra oz. Deixa eu tirar aqui, porque tá ruim. Entendi, entendi. Não, fechou. Só tem umas que devem ter, tipo, uns 200 gramas. Curtiu a barrinha? A barrinha é boa. Acho que agora o Cris vai ficar feliz. Gente, eu sempre tô feliz. A diferença é que vocês assumem eu estar sorrindo com felicidade. Ou você tá de cara fechada com o amor, né? Não, vou começar a ficar em tanto tempo todo assim. Duvido, isso eu duvido. Isso eu duvido. Isso eu duvido. Ô, bonitinho, velho. Aqui eu não sabia que existia, não. O quê? Você viu, né? O Crisky Crane? É. Mas não, mas você viu que tá aceso, né? Na verdade, quando o negocinho tá aceso, quer dizer que eles tão fazendo agora na hora. Agora é o melhor momento, o melhor horário. Vou levar outro cara. Antigamente eu me sentia mal, sabia? De vir aqui e não comer. O negócio não faz tanta diferença, né? Não, agora já caguei. Falaram assim, caramba, eu tô comprando e não tô comendo. Não tô aproveitando, sabe? É, mas você já tá aqui faz mais tempo, né? Não é por causa disso, é por causa de comer besteira mesmo. Ah, depois que você começa a fazer um tempo de dieta, você não liga pra todo. Não, mas já fiz, vai. Várias vezes já, tipo, só que do nada desanda. É, normal não. Olha aí, do nada, perdido. Ô, pô, daí um drone da hora, mano, se não tivesse a placa aqui atrapalhando. Daria pra fazer um dronezão. Eu acho que vou tentar depois fazer. Ô, tem um áudio ali também, ó. Cadê? O que é isso? Isso eu não sei, não conheço. Mercado Europeu, tem um monte de coisa diferentinha. Da Europa, que da hora. É que o Europeu que eu ia lá, como que era? É Lidl o nome? Se for entrar, entra agora. Porque depois eu vou ficar frio aqui, as rosquinhas. Não, não, vamos pegar as rosquinhas. Não quer ir lá conhecer? Não, quero matar a saudade da Europa quando eu for lá. Eu quero voltar lá pra visitar. Honrar o Portugal. Aham. Vou pegar umas caixinhas aqui de rosquinha, daquele jeito. Tá lotado de gente. Vou pegar as rosquitas. E foi o que a gente falou mesmo. Tá saindo agora. Dá pra ver ali, ó. Cada produzinho da rosquinha. É essa daqui que a gente vai pegar. Agora, vai estar novinha, novinha. Olha que maravilha. O menino tá fazendo a minha caixinha. Como que estão saindo agora, exatamente? Pena que eu não vou comer. Tá vendo? Nem eu vou comer. Nenhuma? Ah, não, Eduardo. Nem aquela pulmazinha? Manter o pé fora da jaca. Já foi dois McDonald's essa semana. Já tá ótimo. Quando chegar a noite, ainda tem uma corridinha em volta ali de sua casa. Eu vou fazer esteira em casa mesmo. Eu comprei uma esteira. Que é tipo uma plana, sabe? Coloca a tela da porta lá. E quando eu quero usar, eu coloco na frente da TV e assisto um filme. Bom. Perfeito. Vai lá, pegando só as originais. O que é dentro, Portuga? Absoluto. Pegou. Só vai. Quem fica feliz meu é uma e cola, porque o Christopher não tá comendo. O Dengoso vai comer só uma ou outra? O Dengoso vai resistir, mano. O Dengoso, ele tá bem tolado com o negócio de calorias. Como ele não tem nada falando de calorias aqui, ele vai comer. Exatamente. Ele vai procurar na internet. Ele vai procurar na internet, né? Verdade. O Portuga tá resistindo aqui, velho. Quando não comeu um... Ele... Nossa, tá quentinho no meu colo aqui. Abre aí pra não ver. Isso tá bonito. Ixi, não abre? Uh, gostoso. Não, tira a cara do bagulho, né? Mancadas aí, né? Colocar a cara. Não, não coloquei. Não cheguei pertinho pra sentir o cheiro. Fechar, né? Melhor. Vai ficar muito quente, né? Exatamente. Longe das minhas mãos. Tá quentinho aqui no meu aperto. Olá, amigos. Beijo boa? Ô, que delícia. Tá quentinha. Nossa senhora. Eu ia cozinhar agora. Que legal. Tinha só jogar isso aqui no lixo. E aí, como está o processo? Inferno. Quase. Deixa eu saber uma coisa pra alegrar, então. Obrigado. Aí sim, deixa eu ver. Nossa, achei que era um par de graça. Pode soltar já, Christopher. O louco tá ótimo. Achei que não ia ganhar nada. Nossa, ó. Já cata, Christopher. Vai, vai, vai. Vamos ver. Tô de dieta. Tá bom. Melhor coisa que ele escutou agora, Christopher. Não é tipo, eu posso comer sozinho. Foi bem nessa. Nossa, como tá quentinho ainda um pouco. Aí sim. Não vai comer mesmo? Sério? É. Que cara louco. Olha só pra câmera da diária. Não, tá fitness. Tá fitness, fitness? Fitness, fitness. Aí sim. Bom promoção. Pode deixar a caixa aqui que ele vai devorar. Nossa, muito bom. Deixa um fundengoso, coitado. Nossa. Não vai comer tudo mal, hein? Nem precisou. Ele vai ver aqui. Ô, pega aí, ó. Lembra do sabor? Mano, segurei. Uma vez só. Uma vez? Agora segunda. É uma deli... Nossa, tá uma delicinha. Ele nem comeu. Bom, hein? Muito bom, demais. Temos um impasse aqui, molecada. Acabei de descobrir que o bagulho ali, ó, não tem um ferro no meio. Isso daqui eu acho que não é pra adultos. É pra criancinha, criancinha, criancinha. É, agora já terminou, já. Olha o que eu vou colocar normal. Essa cama aqui é pra criança. Então não compensa, porque não vai usar isso daqui, ó, velho. Eu acho que não dá conta, assim. Por que você acha que isso aqui não ganha? Eu tô falando do de cima. Imagina a pessoa de cima caindo de baixo. Ah, as camas antigas eram desse jeito. Mano. Tem que deixar o mais magre ali em cima. Você já acha que não vale a pena devolver essa porcaria? Não cai não, Edu. Só fazer fecheinha, parafusando pelo direitinho certinho, não cai não. Meu Deus do céu. Vai dar merda. Tá até punido. Mas eu sou o cara que vai ficar em cima, eu acho. Acho que não, porque você é muito pesado pra ficar em cima. Mas eu também, o posto meu também. Calma, mano. O que aconteceu? Explanou, três lados. Espanou ou espanou? Espanou. Espanou quando você fala... Nossa, é muito ruim. Algum pose de alguém. Essas chavinhas estrela é muito ruim. É. Espanou. Vai ter que forçar a madeira, igual a gente fez. Mano do céu. Não calma aí, vai. Não devolver não, Cristian? Agora? Na cara dele. Não seria você, de menos desmontar. É só amanhã, então. Deixa aqui pra ele ir embora. Eu já paguei. Amanhã a gente resolve isso. Amanhã não vai dar, amanhã vai... Por que que amanhã não dá? Esqueceu? Não, honestamente, eu acho que a gente tinha que adiar isso. Por quê? Tem um motivo enorme. Furacão? Não. A gente não ia começar a limpar o outro storage? Quando a gente voltar já não vai dar mais tempo. Dá sim. Vai pagar mais um mês. Não, tem 30 dias. Vai pagar mais um mês. Mano, faz nem 10 dias que eu te mandei aquele print. Mas ela vence dia 13. Por que cobrou? Pode ser que deve ter dado declínio no seu cartão até cobrar. Meu Deus do céu. É dia 13? É. A gente tá muito ferrado. Não é possível. A gente tinha uma viagem marcada pra essa semana. Por isso que eu tava arrumando todas as marmitas. Mas tá dando tudo errado, velho. Tudo errado. Tá, esse aqui já passou, né? Você leu aquele warning ali? Qual o que é isso? Tá escrito ali? Do peso das pessoas. Você chegou a ver? Tá em cima. Qual que é o peso? Ah, agora eu não lembro ali, ó. Bota ali, ó. Crianças até 6 anos é pra subir ali. Meu Deus do céu. Não dá. Não vai dar pra usar isso aqui, não, velho. Não, mas tá ali, ó. Largo. Ali, ó. Tá o tamanho. É 189 centímetros. É, aí, ó. A pessoa só tira 2 metros de altura. Ninguém tem 2 metros de altura aqui. Não, mas tem que devolver o peso. O peso que é o mais importante. Não fala. Todo mundo passa uma noite aqui, aí a gente vê. Meu Deus do céu. Quem vai ficar embaixo? Nem do céu. Tem como devolver, Cris? Pra precisar? Creio que sim. Mas não tem caixa mais pra devolver. Já foi só pra ir embora. Por que a gente doa pra alguma criança? Porque eu não quero matar ninguém, não. Ah, eu tenho gosto da criança. Quantos anos tenho, então? Mentalmente ou fisicamente? Ai, coitado. É que eu achei que tenho gosto da minha menor de idade. Quando eu conheci ele tinha o quê? Uns 14 anos? Ô, puxa mais desse lado aí, Cris, pra deixar reto. Mãe, esse negócio não aguenta uma pessoa humana. Quê? O negócio não aguenta um adulto, não. Você falou humana? Vai, vamos botar os outros aqui em cima já. Que outros? Os outros madeira. Eu achei que ele tava colocando donuts ali em cima. Eu falei, caramba, hein? Eu confesso pra vocês que eu estou bastante preocupado. E agora ficou na dúvida. Será que a gente adia essa viagem que eu tava planejando? Se a gente adiar, vai ser o Mycola. Porque o Mycola tá indo embora já. E agora? Vou pensar nisso. Vou pensar sério. E agora?